Fala galera do Foco Investe, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando como vocês podem estar observando aqui sobre três coisas que você precisa estar mudando na sua vida se você deseja ficar rico, se você deseja mudar ou melhorar de vida é essencial meus amigos, é necessário que você saiba esses três passos que eu irei explicar aqui com bastante carinho para você então antes de eu continuar eu já queria pedir você que é novo aqui no nosso canal e está chegando por aqui agora, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu gostei em caso de dúvidas ou se você quiser também fazer alguma sugestão é só comentar aqui logo abaixo nos comentários se tiver alguma dúvida ou quiser fazer sugestão também é só comentar, o meu nome é Lucas, meus amigos bons investimentos, inscreva-se no canal e clique no joinha e bora para o vídeo lembrando que tudo isso que eu falei aqui para vocês está ajudando, é de graça e não paga nada vamos lá, meus amigos, três passos para você mudar de vida eu segui todos eles, meus amigos não estou ainda rico, mas considero aqui que a minha vida mudou da água para o vinho, meus amigos não tenho mais aquela preocupação que eu tinha lá atrás mas, poxa, será que o pagamento vai cair amanhã? será que vai cair mês que vem? será que vai atrasar? eu não passo essa dificuldade, seu pagamento atrasa um mês, dois meses porque eu segui todos esses passos não quer dizer que eu esteja ali no patamar, que eu seja rico ou milionário mas isso, meus amigos, me traz uma paz gigantesca e é isso que eu vou estar ensinando para vocês vamos lá, primeiro passo que você deve aí compreender é eliminar as suas dívidas elimine todas as suas dívidas porque dívida, meus amigos, é os juros trabalhando contra você se você possui uma dívida, por exemplo, no seu cartão de crédito de mil reais você já deve ter percebido que eles te oferecem diversas maneiras ali de você estar parcelando essa dívida ou quem sabe pegar um cheque especial lá na sua conta corrente, por exemplo, eles te oferecem ali um limite a mais mesmo que você não tenha dinheiro está lá, cheque especial setecentos, mil e quinhentos, dois, três mil reais vai depender do seu relacionamento e tudo isso tem um custo se você usa aquele dinheiro vai estar sendo cobrado de você muito em breve é só você ficar de olho se você ainda não reparou, às vezes você fica ali assustado achando que alguém roubou o dinheiro seu olha no extrato talvez você pegou um dinheiro emprestado sem saber que é o cheque especial está lá, bonitinho, é só você usufruir e também quando você faz, meus amigos como eu estou mostrando para vocês aqui na tela vocês conseguem ver, isso aqui é uma fatura minha mesmo beleza olha só, o cartão do Banco Inter aqui bem atualizado essa fatura, inclusive eu quase não utilizo o cartão do Banco Inter tem aqui algumas comprinhas online que eu fiz total da fatura, R$299,00 inclusive está aqui comprovando, galera que eu não sou nenhum milionário mas enfim, vamos lá aí, pagamento mínimo R$44,00, poderia estar pagando eles propõem ali algumas maneiras de você parcelar o mais escolhido, claro sempre vai ser a maior por quê? maior quantidade de juros veja só, ok? se você paga, meus amigos aqui uma parcela e depois paga outra ao invés de R$299,00 já sobe para R$317,00 e se você opta pela mais escolhida pela mais popular que ele coloca ali aquela que a galera mais gosta olha só que lindo que fica aqueles mesmos R$299,00 menos de R$300,00 eles se tornam como vocês podem observar mais de R$1.000,00, ok? está dando para poder enxergar aqui R$1.248,00 isso, uma dívida somente aqui como vocês podem observar R$299,00 somente porque eu optei por parcelar então, primeiro ponto aí extremamente importante é elimine todas as suas dívidas dificilmente você vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que as dívidas mais comuns que são as piores cheque especial, cartão de crédito óbvio que existem, meus amigos dívidas inteligentes como assim? uma dívida para você adquirir algum imóvel com juros baixos por exemplo Minha Casa Minha Vida você pode estar aí conseguindo Minha Casa Minha Vida antes de mudar de vida antes de ter uma renda se você ainda não tem uma renda tão elevada lembrando que Minha Casa Minha Vida hoje ela está indo até R$8.000,00 se eu não me engano eles estão aceitando ainda R$8.000,00 de limite renda geral que é um salário ótimo inclusive beleza então assim você pode estar adquirindo uma dívida com juros baixíssimos inclusive mais baixo do que a Selic imobiliária por exemplo costuma muito encontrar isso até se você tem uma renda maior também tem bastante dívida imobiliária que compensa dívida para oportunidade dívida para o investimento você vai abrir algum negócio que você vai ter uma rentabilidade acima dos juros que você está contraindo para a dívida por isso empresas se endividam meus amigos então sim existe o endividamento inteligente somente esse tipo de dívida eu considero uma dívida dívida válida caso contrário elimine todas as suas dívidas principalmente dívidas com juros elevados como é o caso cartão de crédito e cheque especial eu vou ter uma dívida ali Lucas e vou parcelar ela mas eu vou investir ao mesmo tempo burrice você não vai estar conseguindo ganhar dessa dívida que você está gerando e se você aumenta vai só ali virando aquela bola de neve aqueles R$299 meus amigos ele pode chegar a mais de R$10.000 chega é por isso que tem tanta gente assim endividada com micharia mas no final das contas o pessoal não paga não paga vai enrolando aí vira aquela bola de neve e acaba tendo ali o nome negativado você para mudar de vida tem aqui que eliminar essa dívida fora que dívida meus amigos vão te causar preocupação você não dorme bem você vai ter ali sua saúde prejudicada não trabalha bem você pode estar perdendo ali o seu emprego discutindo com alguém arrumando problemas familiares tudo por causa de dívida então sim também é saúde aqui a eliminação dessas dívidas ok e vamos agora para o nosso segundo passo vamos lá controle de gastos e eu já faço aqui o primeiro questionamento quem é mais rico aquele que ganha R$1.000 ok aqui R$1.000 ou aquele que ganha R$10.000 e a pergunta é ok quem é mais rico e não quem ganha mais quem ganha mais é óbvio aquele que ganha R$10.000 mas quem é mais rico meus amigos há uma diferença muito grande entre parecer e não ser ou ser e não parecer qual você prefere ser você prefere de fato ser rico ou parecer ser eu prefiro ser ok dinheiro não é tudo na vida mas para mim qual é o meu maior objetivo liberdade fazer as coisas que eu quero estar onde e com quem eu quero viver a vida sem tanta preocupação afinal a vida é curta meus amigos e a gente tem que aproveitar da melhor maneira e essas dicas podem mudar tá aí a sua cabeça pode mudar o seu futuro vamos lá quem é mais rico depende se você ganha R$1.000 mas gasta R$500 R$800 por mês eu sei meus amigos muita gente vai falar que nossa é impossível calma isso é um exemplo só beleza ou aquele que ganha R$10.000 mas gasta R$12 quem é mais rico o que ganha R$1.000 porque o dinheiro dele sobra e ele consegue investir ainda e aquele que ganha R$10.000 mas gasta R$12 ele tem uma dívida que não para de crescer como vocês viram ele pode fazer essa dívida no cartão de crédito no cheque especial se vira uma bola de neve gigantesca onde ele não consegue acumular bens e se tem a qualquer momento esses bens podem ser tomados ele pode não ter nenhum problema sem fim então cuidado com querer parecer para os outros ser rico e ser de fato o que é muito melhor você pode ali querer se endividar comprando carrão comprando casona fazendo mil e uma gracinhas na sua vida em bar boteco gastando o que você não tem entrando aí em um buraco sem fim meus amigos então muito cuidado com este ponto você realmente precisa disso pense antes aí de estar contraindo uma dívida entre estar comprando um iphone 13 você de fato precisa um iphone 14, 15, 16 pense você trabalha com isso é um sonho seu ok agora não é você quer comprar somente para poder aparecer cuidado isso pode ser uma dívida burra que pode te afundar e destruir aí a sua liberdade financeira destruir aí os seus investimentos e mudar ali o seu patamar de vida meus amigos muito cuidado vamos lá economia não é miséria você não deve tá deixar de viver deixar de fazer as coisas que você gosta deixar de sair deixar de comer para poder economizar não é assim que funciona meus amigos você deve pensar antes de fazer um gasto você precisa disso será que não tem um mais barato será que você não pode esperar e comprar talvez uma promoção às vezes juntar e comprar a vista e pechinchar ou aguardar às vezes quem sabe tá pois não é o momento ainda de você adquirir aquele bem isso sim é economia agora deixar de viver sofrer isso já é miséria muito cuidado use o cartão de crédito a seu favor sim o cartão de crédito ele é um aliado se você souber usar e eu vou gravar um vídeo específico somente falando sobre o cartão de crédito tá para esse vídeo não ficar muito grande e por último meus amigos mas não menos importante tenha reservas ok tenha reservas como assim reserva de emergência para uma saúde para imprevistos ou acidentes como assim se você tem uma reserva né um dinheiro seja 50 mil reais 30 mil reais 10 mil reais vai ter perdido o seu padrão de vida esse dinheiro já pode te salvar de fazer uma dívida novamente tá digamos que você tem ali 10 mil reais e aquele fulano não tem esse mesmo fulano teve ali às vezes bateu uma moto né ele vai acabar fazendo o que um empréstimo para poder consertar essa moto que pode ser o seu meio de trabalho pode ser o seu meio seu único meio de transporte e você com a sua reserva não precisa fazer essa dívida consegue arrumar com mais agilidade e às vezes pagando à vista consegue descontos então reserva é extremamente importante pois você economiza além de não ter dor de cabeça além de não perder às vezes um dia de trabalho né por estar correndo atrás de fazer esse empréstimo beleza então reserva é extremamente importante além do que essa reserva ela pode estar aí investida e também render para você beleza o que é extremamente importante tenha também meus amigos reservas de oportunidade ok pra que Lucas negócios você pode estar fazendo ali diversos tipos de investimentos tá comprando por exemplo um imóvel mais barato um carro uma moto algo que você queira ali abaixo do preço e também pechinchando poxa fulano ali me dá 10 mil tá mas eu te dou 9500 agora no Pix e aí a pessoa muitas vezes ela vai ficar tendenciosa a fazer esse desconto pra você você consegue ali às vezes tá tendo economias e oportunidades citando aqui exemplos simples beleza para que todos vocês consigam compreender reserva de lazer sim você deve ter ali um dinheiro guardado pra você viajar curtir com a família passear tá sair ir na churrascaria comer uma pizza reserva também meus amigos pra você ter ali um lazer ou claro se você tiver ali uma organização bem maior você pode também reservar no seu próprio salário todo mês eu vou deixar o que 10, 15, 20% pra lazer pra viver pra curtir ok parabéns tem que viver sim meus amigos não pode tornar essa jornada a liberdade financeira a riqueza um sofrimento um martírio pois se não você vai dizer desistir aí vai ser aí influenciado pela famosa frase e se eu morrer amanhã aí você não faz nada se você estiver vivo no outro dia você está lá cheio de dívida na mesma labuta na mesma caminhada que todo mundo sempre vem veja só invista em você isso mesmo como assim invista em mudar de vida faça cursos outras fontes de renda invista em abrir um negócio talvez ok que você de fato goste meus amigos investir em você é sempre o melhor negócio pois assim você pode aumentar a sua renda ou criar uma outra fonte de renda o que é extremamente interessante para mudar de fato de vida crescer você tem que entender todos esses passos que eu venho trazendo para vocês esses três passos são extremamente importantes você tendo mais de uma fonte de renda você consegue trabalhar bem você consegue não ficar tão preocupado e se controlar além também de se planejar ok vamos lá investimentos meus amigos é extremamente importante sem investimento você não vai conseguir estar mudando de vida como assim Lucas se você deixa o dinheiro parado ele perde o valor essa imagem aqui ela traz aqui para a gente olha só a ilustração perfeita antigamente 1994 por exemplo 100 reais você enchia o carrinho 2005 mais de 10 anos depois veja esse carrinho já não era tão cheio e hoje raramente você está conseguindo aqui encher uma centinha dependendo uma peça de carne a famosa picanha você já está gastando ali mais de 100 reais para estar adquirindo este produto então dinheiro parado ele perde o valor é a famosa inflação ok o imposto invisível tem vídeo no canal explicando tudo sobre isso detalhadamente investimentos temos vídeo sobre fontes de rendas meus amigos sobre reserva de emergência de oportunidade também temos vídeo sobre tudo isso em breve eu vou fazer vídeo sobre usando cartão de crédito com inteligência mas o vídeo de hoje recapitulando aqui para você não perder nenhum ponto vamos lá primeiro passo para poder mudar de vida quem sabe atingir a riqueza ou pelo menos crescer demais mudando a sua vida elimine todas as suas dívidas juros trabalhando contra você meus amigos vai te empurrar para baixo vamos lá controle de gastos não adianta gastar descontrolado querendo aparecer olha para os outros viver uma vida que você não tem ainda o padrão não quer dizer que você não pode quer dizer que você tem que se planejar entre você comprar um carro hoje de 200 mil e ter 200 mil investidos e um carro talvez mais barato é muito melhor você ter o 200 mil investido e um carro mais barato pois esse dinheiro esses 200 mil vão te render ok um capital interessante e você vai planejando vai reinvestindo lá na frente você pode comprar esse carro 200 mil e continuar com um investimento muito superior só basta ter o que calma e paciência veja eu vou mostrar para vocês que com um investimento pouco olha só 250 reais talvez para você hoje não seja possível mas calma você vai conseguir chegar lá economize busque outras fontes de renda e veja só a mágica acontecer estou colocando uma taxa muito pequena 9% somente investindo aí 250 reais mensalmente ok por 30 anos você pode atingir mais de 400 mil reais e 9% nem é uma taxa tão alta e nem tão difícil de se conseguir veja que do seu bolso saiu 90 mil reais e você acumularia olha só um patrimônio de mais de 400 mil somente de juros 335 mil reais veja aqui nessa nossa outra planilha que também investindo 200 reais a uma taxa de 0,80 que não é uma taxa tão difícil você também consegue chegar a mais de 400 mil reais de patrimônio que quando você alcançar esse patrimônio te renderiam ali mensalmente mais de 3 mil reais então esses meus amigos foram aqui os 3 principais pilares na minha humilde opinião para você mudar de vida eu vou trazer outros vídeos aqui dessa maneira se vocês gostarem tá bom inscreva-se no canal ative o sininho e deixe seu gostei para não perder os nossos próximos vídeos uma ótima semana bons investimentos forte abraço e até a próxima